Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui nos preparando para começar a nossa live respondendo as perguntas que já chegaram, mas que você pode mandar também pelo nosso Facebook. Vamos começar rezando pedindo a Deus a sua inspiração, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, para nós respondermos as perguntas de acordo com aquilo que o sagrado magistério da igreja assistido pelo Divino Espírito Santo nos ensina. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você a rezar comigo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite e acendei em todos nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre cada um de nós o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a nossa vida, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, pedimos a vossa unção nesta noite, a vossa iluminação na nossa inteligência, para que nós possamos responder todas essas perguntas segundo aquilo que a Igreja nos ensina. Contando com a intercessão de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas que vão aí nos sintonizando nesta nossa live. Então vamos começar a responder as perguntas. Você é do Facebook, você é do YouTube, que nos acompanha, do Instagram, melhor, não, YouTube, Instagram. É uma alegria nos encontrarmos aqui. E eu gostaria de dizer o seguinte, temos muitas perguntas, mas eu não quero polemizar com ninguém. A polêmica não leva a nada. Eu vou sempre colocar aqui a minha opinião. Quando a pergunta tem resposta baseada no documento da igreja, então eu quero responder exatamente como está no documento da igreja, no catecismo, no código de direito canônico, na Bíblia. Agora, quando é uma pergunta que não tem uma resposta clara no magistério da igreja, eu dou uma opinião. Quem não aceitar essa opinião, tudo bem, eu aceito a opinião dos outros. Eu não quero polemizar com ninguém. O nosso objetivo aqui é a gente ser amigo, encontrar a luz da verdade guiado pela igreja. Ok? Muito bem. Deixa eu começar então com as perguntas aqui que chegaram pelo Facebook. A primeira pergunta é do Vitor Freitas. O Vitor pergunta, o senhor conhece a consagração à Nossa Senhora segundo o método de São Luís de Montfort? O senhor é consagrado à Nossa Senhora segundo esse método? Ajude-nos a divulgá-lo, como fizeste São João Paulo II e Tocos Tuos. Ô Vitor, eu fiz minha consagração, sim, foi em 1994. Portanto, já tem aí vinte e tantos anos. E me fez um bem muito grande, muito grande. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu penso que tudo que eu faço hoje, três programas na Rádio Canção Nova, essas lives, os livros, a editora, tudo começou a partir de 1994, na minha vida, quando eu fiz a minha consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. É esse livro que trata do assunto, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Eu fiz questão, inclusive, de pedir autorização para os padres montfortinos para publicar esse livro pela nossa editora Cléofo. Os padres montfortinos autorizaram. Eles mesmos me mandaram o original. e eu publiquei aqui pela editora Cléofo. Eu aconselho todo mundo a fazer. Primeiro, lê o livro inteiro, porque ali a devoção não é uma coisa simples. É algo profundo. Você se prepara durante 33 dias. Faz por escrito. Mas, olha, sinceramente, mudou a minha vida. Ok? E o Papa João Paulo II recomenda esse livro, recomenda essa consagração. Não precisa dizer mais nada, né? O Papa João Paulo II dizia que ele carregava esse livro de Monfort na mochila dele, quando ele trabalhava numa fábrica de soda na Polônia, quando ele ainda era estudante, e fez a consagração. Muito bem. Alcimar Santos, paz e bênção, paz e bênção, Alcimar. No início da igreja, a Eucaristia era recebida por todos? Ou tinha algumas restrições, como tem hoje? Não, Alcimar. Tinha muitas restrições. Por exemplo, a pessoa só recebia a Eucaristia depois que ele era batizado. Crismado. Isso acontecia quando a pessoa era adulta, antigamente. Então, fazia-se três anos de preparação, o catecomenato. Depois, ele podia assistir, inclusive, à missa. Inclusive, quem não era batizado, nem assistia à missa. Porque não era considerado ainda filho de Deus. A gente dizia nos documentos antigos da igreja. Porque o batismo nos faz filho de Deus. E está lá aquela colocação de São Paulo, quem come e bebe indignamente, sem se examinar o corpo e o sangue do Senhor, pode comer e beber a própria condenação. Então, claro que sempre houve restrições. As pessoas tinham que se confessar, como hoje. E havia realmente gente que ficava afastada da Eucaristia por muito tempo. Isso não tem dúvida. Márcia Iazek. Gostaria de saber sobre tatuagem. Se é ou não pecado. Se eu fizer uma sobrancelha definitiva, que é, de certa forma, tatuagem, seria pecado? Márcia, eu não coloco a tatuagem como pecado. Claro que no livro do Levítico, no Antigo Testamento, tem uma citação do capítulo 11 que fala não façais incisões sobre a vossa pele, sobre o vosso goma. O que significa isso? É que antigamente, naquele tempo, havia muitas seitas e muitas religiões que idolatravam. Havia muitos ídolos. Então, eles faziam tatuagem de ídolos. Então, claro, o povo judeu não aceitava isso. Na verdade, não pode fazer. E nós não podemos fazer. Aí seria pecado, sim. Você fazer uma tatuagem, por exemplo, para idolatrar um ídolo, uma coisa que está errada. Agora, a tatuagem em si, alguém fala, eu posso fazer uma tatuagem de Cristo, na minha pé, de Nossa Senhora? Pecado não é. Agora, o problema é o seguinte. A medicina recomenda não fazer. Tanto assim que a pessoa que faz uma tatuagem, de acordo com o site do Ministério da Saúde, ela tem que ficar um ano sem poder doar sangue, provavelmente de contaminação. Se você perguntar para um médico dermatologista, ele vai dizer, não faça, porque estraga a pele. É isso que vão dizer. Então, eu não coloco a questão como problema de pecado, a menos que seja uma tatuagem idolátrica. Não vejo problema, essa questão da sobrancelha permanente, isso não é tatuagem. Isso aí é um processo, penso de tratamento de beleza física. Não vejo problema nenhum de tatuagem. Bom, Jandira Bispo, como é possível saber se uma pessoa que já morreu há 33 anos está no inferno? Jandira, não é possível saber. Ninguém sabe quem está no inferno, nem a igreja sabe. E se ainda vai ficar lá mais um ano e meio, mesmo recebendo orações, isso tudo porque ele não era batizado? Veja, se a pessoa for para o inferno, é uma separação definitiva de Deus, não é só um ano e meio. É uma separação para sempre, como está no catecismo da igreja católica. Agora, o fato dela não ser batizada não quer dizer que esteja no inferno, não. Não. A igreja manda rezar por essas pessoas que morreram sem batismo, criança ou adulto, porque o catecismo da igreja coloca assim que a pessoa, ela como que teria uma oportunidade diante de Deus, como que para responder a seguinte pergunta, olha, se você tivesse sido a oportunidade de ser batizado, você aceitaria? Sabe? Isso está no catecismo da igreja. Há como que uma oportunidade da pessoa ser resgatada por Deus. Nós não sabemos bem como é que é isso. São os caminhos insondáveis da misericórdia de Deus. Então, não é porque a pessoa não é batizada que a gente tem que dizer que está no inferno de jeito nenhum. Ok? Vitória Ribeiro. Boa tarde, professor. Boa noite. Gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida. E sabemos que se pode mandar remir almas de pessoas vivas, como também pessoas falecidas. Vitória, não é bem assim. Remir almas de pessoas vivas, eu nunca vi essa expressão. O que é remissão dos pecados? É o perdão dos pecados. Mas você, a pessoa que tem que pedir perdão dos seus pecados, você não pode tirar o pecado da outra pessoa. Não. A pessoa tem que se arrepender, confessar, aí vai ter a remissão dos seus pecados. Ela continua dizendo, minha dúvida é, quando mandamos remir a alma de uma pessoa viva, depois que ela morre, precisa remir novamente? Ou fica fazendo a primeira que foi remida em vida? Veja, não existe remissão, a gente remir a alma de uma pessoa viva. Não existe isso. Nunca li isso na nossa doutrina. Quando a pessoa morre, você reza pela alma dela. Reza para que ela, se ela foi para o purgatório, ela receba o seu sufragio, ou seja, ela chegue à santidade perfeita e possa ir para Deus. Você pode oferecer a missa, você pode oferecer as indulgences, você pode oferecer as orações, você pode oferecer o sacrifício, você pode oferecer as esmolas pela alma do purgatório, o que é uma coisa muito boa. Eu escrevi dois livros sobre esse assunto. Um livro do purgatório, o que a igreja ensina. E outro livro sobre indulgências, o que são as indulgências. É muito importante nós socorremos as almas do purgatório. Padre Pio falava muito disso, muitos outros padres santos da igreja falavam muito do purgatório. Santa Teresa da Ávila, São João da Cruz. Aqui está o que são as indulgências, que a gente pode oferecer para as almas do purgatório. E aqui o purgatório, o que a igreja ensina. Eu gostaria muito que a gente aprofundasse o estudo sobre a questão do purgatório, porque nós precisamos sufragar as almas do purgatório. As almas do purgatório, elas não podem, por elas mesmas, fazer mais nada em si na igreja. Por quê? Porque com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então quem que socorre as almas do purgatório no sentido de elas chegar à sua santificação e poder ir para Deus? É a igreja que está no céu e a igreja que está na terra. A igreja triunfante e a igreja padecente reza pela igreja que está penitente, no purgatório. Certo? Bom, quero fazer aqui um breve parênteses para mandar um grande abraço ao nosso querido D. Henrique Soares da Costa, bispo de lá no Pernambuco, que já publicou dois livros conosco aqui na editora Cleofas, um deles, A Caminho da Terra Prometida. É uma reflexão profunda que D. Henrique faz. É um percurso espiritual com o livro do Êxodo. Muito bonito. Está aqui esse livro do D. Henrique. Quero recomendar a você. E D. Henrique escreveu um outro livro também que nós já publicamos, Escatologia, o fim do mundo. Muita gente pergunta sobre a questão do fim do mundo. Está aqui. D. Henrique, com a autoridade dele, de pastor, ele tem um trabalho muito grande na mídia, pelos seus comentários, suas pregações, muito conhecido. E aqui ele explica toda essa questão do fim do mundo. A morte, o céu, o inferno, o purgatório, segundo a vinda de Cristo, o fim do mundo. Tudo isso nesse livro, escatologia. Essa palavra escatologia quer dizer os últimos acontecimentos. Quero mandar aqui um grande abraço a D. Henrique, agradecer a confiança dele de querer publicar os seus livros conosco. E já estamos aí preparando mais um livro dele, uma reflexão profunda que ele faz sobre o livro da Epístola de São Paulo aos Gálatas. E depois temos um outro livro, mais para frente ainda, que é uma reflexão profunda sobre o livro Deuteronômio. Ele vai, nas suas meditações profundas, escrevendo e transformando isso aí em livro. Muito bem. Continuando aqui a responder as perguntas, tem aqui a pergunta agora da Francisca Araújo. Minha dúvida é esta. Conheci uma pessoa que estava muito aflita. e ela falou que tinha frequentado um grupo de oração da Renovação Carismática e um dos membros do grupo tinha feito uma oração por ela. E ela falou que, para ela, que Deus revelou para ela que tinha um quadro do sagrado coração de Jesus, do sagrado coração de Maria. E este quadro teria que ser retirado imediatamente da sua casa e que todas as desavenças eram por causa do quadro. Isto pode acontecer mesmo? Isto existe ou é uma superstição? O Francisca, eu me lembro do padre Rufus, que era exorcista do Vaticano, que esteve aqui várias vezes na Canção Nova, ele dizia que é possível acontecer essas coisas. Se uma pessoa, por exemplo, pega um objeto, leva aí para uma seita, algum lugar desse, recebe um trabalho, como o povo diz aí, com o objetivo, por exemplo, de fazer mal para alguém, dizia padre Rufus que isso pode fazer, pode acontecer. Bom, mas a igreja tem uma saída para isso, que é a seguinte, mandar benzer essas coisas. Eu me lembro que o Papa Gregório Magno, nos escritos dele, quando houve a conversão do Império Romano de pagão para cristão, os cristãos queriam destruir tudo que era pagão, inclusive o Coliseu de Roma. E o Papa Gregório disse, não para de destruir, vamos jogar água benta. E aí a igreja foi transformando todos aqueles ambientes idolátricos em ambientes cristãos. Então, por exemplo, o Coliseu hoje, o Papa faz a viaçaca no Coliseu. Então, o Papa mandou benzer o Coliseu, colocou uma cruz no meio do Coliseu, um lugar hoje sagrado da igreja. O panteão dos deuses romanos, que era o centro de Roma, onde se colocavam todos os deuses da mitologia, daqueles povos todos que Roma conquistava, hoje é um templo sagrado da igreja, que a pessoa tem de urgência plenária de ir lá no panteão dos deuses. Então, uma recomendação é essa, se houve essa inspiração, pega um quadro desse, manda benzer um quadro desse, entende? E pronto, a água benta corta qualquer outra, má benção, vamos dizer assim, que pode ter havido ou uma maldição que pode ter colocado aí. Cícero Alessandro, segundo Missal Romano, é correto o ministro extraordinário da comunhão e os leitores ficarem no altar ou prebistério ou não. Bem, ou seja, o que eu já li no Missal é que deve ficar no presbitério quem vai celebrar a missa, o presidente, os concelebrantes, e os auxiliares ali, os coroinhas, o acólito. Então, eu penso que, de acordo com o Missal, os ministros extraordinários não precisam ficar no altar, os leitores também não precisam. Mas eu não sei exatamente se seria uma falha deixar colocar. Eu vejo em muitas igrejas, e os leitores ficam às vezes ali no presbitério, mas pelo Missal, eu penso que isso não está contemplado. Edgar Leandro da Silva, salve Maria, salve Edgar. Percebo que o Conselho Vaticano II é bem criticado aqui em suas lives pelos leigos. Então, como uma sugestão, por que o senhor não realiza um curso sobre o mesmo? Assim, com certeza, ajudaria a sanar várias dúvidas dos críticos ao Conselho. Edgar, tudo bem, eu acho que é uma boa sugestão a sua, eu vou pensar no assunto. Agora, eu queria aproveitar o ensejo mais uma vez, e aliás, pela última vez, colocar aqui algumas coisas que os papas disseram sobre o Conselho. Será que nós sabemos mais do que o Papa São Paulo II, Bento XVI? Eu gostaria de colocar aqui uma coisa. Veja, a gente sabe que os papas todos, desde João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, só elogiaram o Conselho. Então, eu quero ler, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele diz assim, sobre a importância do Conselho Vaticano II, ele disse no dia 15 de outubro de 1995, ele diz assim, na história dos concílios, ele reveste uma fisionomia muito singular. nos concílios precedentes, com efeito, o tema e a ocasião da celebração tinham sido dado por particulares problemas doutrinais ou pastorais. O Conselho Acumente II quis ser um momento de reflexão global da igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Depois ele diz, graças ao sopro do Espírito Santo, o concílio lançou as bases de uma nova primavera da igreja. Papa João Paulo II, santo, ele não marcou a ruptura com o passado. Não, a igreja não abandonou nada. Não marcou uma ruptura com o passado, mas sobre valorizar o patrimônio da inteira tradição da igreja para orientar os fiéis na resposta aos desafios da nossa época. A distância de 30 anos é mais do que nunca necessário retornar àquele momento de graça. Como pedi na carta apostólica Tercio Milênio Adveniente, número 36, entre os pontos de um irrenunciável exame de consciência que deve envolver todos as componentes da igreja, não pode deixar de haver a pergunta quanto da mensagem do concílio passou para a vida, as instituições e o estilo da igreja. Já no sino dos bispos em 1985 sobre o concílio foi posto um análogo interrogativo. E ele coloca aqui o seguinte, na quinta-feira, 8 de dezembro de 2005, o Papa Bento, Papa Bento 16 agora, ele diz o seguinte, hoje podemos voltar nosso olhar com gratidão ao concílio Vaticano II. Se lemos e recebemos guiados por uma hermeneus que adequada, pode ser e será cada vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da igreja. Está aí. Então, tem muitas citações aqui, eu não vou ficar lendo tudo, por causa do tempo, de João Paulo II, de Bento 16, quando o concílio completou 40 anos, o Papa Bento de 16 disse, nós estamos em dívida com o concílio Vaticano II. Bom, eu pergunto o seguinte, será que nós temos mais autoridade que os papas? O Papa Francisco também? Será que nós temos mais sabedoria que os papas? Ficar criticando o concílio? Eu já falei que o cadercino da igreja no parágrafo 981 fala que a infalibilidade da igreja se assenta sobre o Papa ou nos concílios e comendo aprovados pelo Papa. Então, eu acho temerário realmente qualquer colocação. Infelizmente, Dom Lefré separou-se do concílio, criou-se aí um tradicionalismo, hoje tem aí um site mão forte que eu sei que adere a essa linha anti-concílio, anti-catecismo da igreja, anti-Papa Francisco, mas, sinceramente, é uma linha que de jeito nenhum eu entro nela. Não quero polemizar com ninguém. Quem quiser que viva isso, Deus o abençoe, agora eu não vou viver isso e não vou ensinar isso. Pergunta que vem agora aqui do Edgar, Edgar Leandro da Silva. Boa tarde, professor, salve Maria, irmão, já esse já falei, Lívia Carmo. Lívia pergunta o seguinte, quero saber como ajudar uma pessoa que é ateia a acreditar em Deus. Como devo aconselhar um amigo que se diz ateu? Na sua opinião, por que existem ateus? Bom, essa pergunta é muito boa. Dois teres de Tencourt, uma matéria dele que fala por que existem ateus, ele coloca aí várias coisas. Primeiro, a pessoa não recebeu uma formação catequética, não teve uma preparação para a primeira comunhão, não recebeu uma catequese, porque São Paulo fala a fé entra pelo ouvido. Está na Carta aos Romanos, capítulo 10, São Paulo fala a fé entra pelo ouvido. Então, se a pessoa não recebeu a pregação, uma catequese na infância, uma catequese de primeira comunhão, uma catequese de crisma, ela não aprendeu nada. primeira coisa, falo para uma catequese. Segundo, por causa de muitos contra-testemunhos de pessoas que acreditam em Deus, leigos, padres, até bispos, faz muita isso. Ah, não quero saber de Deus. outras pessoas não entendem a questão do sofrimento. Ah, mas se existe Deus, se Deus fosse bom, não existiria o sofrimento. Não entende a questão do pecado original, não entende que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo sofrimento vem do pecado e não de Deus. E que Cristo morreu numa cruz para nos livrar disso. Então, a falta de toda essa catequese, do querigma, da redenção, muita gente pode ter isso. agora, a igreja diz que o Catecismo da Igreja nos ensina que tem duas maneiras de você ver o rosto de Deus. Deus não pode mostrar o rosto dele para nós como ele é, que nós não aguentaríamos essa experiência. Está lá no livro do Êxodo, Deus dizendo para Moisés, você não pode me ver como eu sou, porque senão você morre. Então, Deus se revela por sinais. A natureza é um espelho que mostra o rosto de Deus. como é que alguém pode imaginar que exista esse mundo sem Deus? Essa ordem, essa beleza, essa organização, a nossa vida. Então, o Catecismo fala olhe para fora de você e olhe para dentro de você que você vai reconhecer Deus. E não precisa nem ser pela fé, pela inteligência. Quem é que me fez? Quem me deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir. Quem me deu isso? Depois, quem que fez esse universo? Então, eu penso que é preciso ter esse diálogo amigável com a pessoa, a Cateia, e ir tirando essas coisas erradas da cabeça dela e fazê-la ver a beleza das coisas de Deus. Passar a admirar a beleza. Como dizia Santo Agostinho, interroga o mar, interroga as estrelas, interroga o universo, pergunta quem os criou? e eles vão responder no silêncio do seu coração. Foi Deus. Ok. Perguntas do YouTube. Vamos com nossos amigos do YouTube que também mandaram perguntas. JP, uma pergunta seria, uma pergunta, seria pecado imortal beber ou comer algum alimento que estivesse estragado? Tendo ciência de que poderia estar estragado? Por exemplo, um suco que talvez estivesse estragado de ser pecado grave de tomar mesmo sabendo? O JP, ele colocou só a sigla do nome dele aqui. Olha, a igreja fala o seguinte, que é pecado você estragar seu corpo. Entendeu? Porque o corpo, nós somos o templo do Espírito Santo e todo mundo precisa ter saúde, até, não só por causa de nós, mas por causa das pessoas que dependem de nós. Então, tudo que pode botar o corpo em perigo, por exemplo, uma pessoa que quer praticar um esporte radical, perigoso, que pode levar à morte, é pecado. Se a pessoa sabe que ali ela pode morrer, entendeu? E sem necessidade. A pessoa que fuma, que bebe, que se droga, é pecado. Agora, no caso de um produto estragado, quer dizer, aí é mais do que pecado, é uma questão de falta de juízo. Tomar uma coisa estragada. Realmente, não se deve fazer isso. quantificar se é pecado leve ou se é pecado grave, eu acho que depende até do grau de mal que isso possa fazer para a pessoa. O tanto de mal que pode fazer para a sua saúde. Vicente Viana. São Pedro tinha sogra, portanto, era casado. Sim. São Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Dúvida. Houve algum papa casado depois de São Pedro na Igreja? Houve. Houve vários papas casados na Igreja. Vários papas. Lá pelo ano 200, 300, ainda tinha papa casado. Porque o celibato só entrou na Igreja Latina, aqui no Ocidente, no ano de 1123. Até o ano de 1123, os padres podiam casar. Os bispos podiam casar. São Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, falou, bispo seja casado uma só vez. Entende? ali começou a vir um celibato a partir... O celibato começou mesmo na Igreja a partir do ano 300, num concílio que houve na Espanha, o concílio de Elvira na Espanha, onde a Igreja da Espanha colocou o celibato para a Espanha. Depois, foi se espalhando pelo Ocidente até que no ano de 1123, no concílio do Latrão I em Roma, aí o concílio colocou, junto com o papa, a obrigatoriedade do celibato para toda a Igreja do Ocidente. Veja que no Oriente, a Igreja Católica no Oriente, Melquitas, Meronitas, eles podem casar. Não é que podem casar, a Igreja ordena homens casados. Depois que, se ele foi ordenado solteiro, ele não pode casar mais, mas ele pode ter sido ordenado. Muito bem, Marinalva Conceição. No Brasil, existem padres salesianos e franciscanos. Bons são esses que eu conheço, mas existem outros com denominações de não diferentes que não sejam salesianos e franciscanos. Existem. O Marinalva, no Brasil, tem uma quantidade enorme de padres de outras congregações. Temos os dominicanos, temos aqui, perto de nós, os joseleitos, temos os padres josezanos, que estão ligados diretamente ao bispo, temos os agostinianos, temos aí os beneditinos, temos os cistercienses, os salvistas, os legionários, temos os padres do Instituto do Verbo Encarnado, que é uma congregação argentina, mas que tem padres aqui no Brasil. Então, tem muitos padres de muitas congregações no Brasil, graças a Deus. Josué Bernardes, professor, aprendo muito com seus livros, porém acho que o senhor confia em demasia nos bispos da igreja. Nossa Senhora, nas suas aparições em La Salete e em Garabandau, afirma que tem muitos cardeais, bispos e padres que estão no caminho da perdição e que estão levando a muitos, isso faz mais de 50 anos em Garabandau e em La Salete para mais de um século e meio. O senhor acredita mais nos bispos, mestres da lei da igreja ou nas mensagens da mãe de Deus, as simples criancinhas? Que Deus o abençoe. Ô Josué, eu não acredito assim piamente em todos os bispos, não. Não é isso, não. Uma coisa é respeitar os bispos, outra coisa é concordar com eles. Olha, eu já escrevi carta de protesto contra vários bispos. Uma vez eu escrevi uma carta de protesto contra um bispo lá da Amazônia e sofri e sofri inclusive muito por causa disso. E várias vezes eu já fiz isso. Claro que eu não vou concordar com o bispo que muitas vezes estão sendo condenados até pelo Papa Francisco, pelo Papa João Paulo II por questões de pedofilia. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou julgar os bispos. Uma coisa que nós temos que entender, gente, quem é o chefe do bispo é o Papa. O Papa é o chefe do bispo. Entendeu? Então, eu não vou jamais dizer assim, olha, quero condenar. Eu posso escrever para um bispo contestando uma opinião dele, uma posição dele e já fiz isso com o Dom Pedro Casaldale, com o cardeal Paulo Armas. Escrevi cartas para eles. Assim, educadamente. Educadamente. Agora, querer dizer julgar, condenar, não, isso aí acaba é o Papa. O Papa tem retirado o bispo do episcopado. É a missão do Papa. Então, quando eu falo de respeito ao bispo, eu não estou dizendo que eu concordo com todos eles, não, de jeito nenhum. Tem muita opinião de bispo que eu não concordo, inclusive, opinião política, opinião econômica, opinião social e até opinião religiosa. Entendeu? Então, é questão apenas de respeito. Ricardo Mendes, professor, qual a opinião da igreja sobre vasectomia e quem já a fez? O Ricardo, o catecismo da igreja fala que a gente não deve fazer vasectomia. Eu quero ler aqui qual é o parágrafo que fala disso. Está aqui o catecismo na mão. 2399, ele fala assim, né, que o recurso a meios moralmente inadmissíveis, aí põe entre parênteses, esterilização direta ou a contracepção, né, não pode ser usado. esterilização direta é vasectomia e laqueadura. Então, a igreja não quer que se faça. Quem já fez? Veja bem, não há pecado que não possa ser perdoado. O catecismo diz bem claro isso. Uma das coisas maravilhosas que eu acho no catecismo, essa citação, eu vou citar até o número do parágrafo, né, parágrafo 616 do catecismo diz assim, não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Muitas pessoas, sabe, fazem vasectomia, laqueadura, às vezes num momento assim meio de angústia, de desespero, achar que não vai conseguir criar os filhos, naquele momento assim meio de, às vezes, perturbação, às vezes falta de fé. Nós todos estamos sujeitos a isso. Se você fez, se arrependa, confesse isso e toca a vida para frente. Deus nos perdoa, ok? E o Zé Souza, gostaria de saber sobre o casamento dos padres, seria viável? não irá atrapalhar a comunidade? Não vai haver casamento de padre. Sabe por quê? Isso é dogma de fé. O Papa João Paulo II colocou como dogma de fé, dogma de fé, no documento sobre os sacerdotes, que a igreja não tem autorização para mexer na questão do celebraço dos padres. O que a igreja pode fazer é autorizar que o homem casado seja ordenado. Isso sempre houve na história da igreja. Agora, deixar que um padre vá se casar, isso não vai acontecer. Aliás, aqui, quero corrigir uma coisa errada que eu falei. O que o Papa dogmatizou não é isso. O que o Papa dogmatizou no documento ordinato os sacerdotais é que a mulher não pode ser sacerdote. Me enganei, não é questão do celibato. Mas há uma práxis da igreja de nunca ordenar, de nunca deixar um padre se casar. Veja bem, eu falei que os padres da igreja católica do Oriente às vezes são casados, mas eles são ordenados e acasados. Se um padre na igreja Melquita, Maronita, na igreja oriental, se ele é ordenado, solteiro, ele não pode casar mais. Inclusive os bispos na igreja católica oriental não podem ser casados, são só celebratários. Então eu não acredito, de jeito nenhum, que o Papa Francisco vá autorizar o casamento de padre. Pode autorizar, de repente, ordenar o homem casado, mas não o casamento de padre. Uma pergunta, os ministros são, Robson Trends, uma pergunta, os ministros são quem entregam Jesus e o sacerdote fica em pé olhando, isso pode? Robson, o que o documento do Papa João Paulo, aprovado pelo Papa João Paulo II, Redemption e Sacramento diz, é que quem tem, em primeiro lugar, na missa, que distribuir a Eucaristia é o sacerdote. Por quê? Porque ele representa Cristo. E na Santa Ceia, é Cristo quem distribuiu a Eucaristia. Tomai e comei, tomai e comei. Então, o padre faz o papel de Cristo, em persona a Cristo. Então, o padre não deve ficar sentado e mandar que os ministros distribuam a Eucaristia. Inclusive, a Redemption e Sacramento fala ainda mais. Ela fala que o padre só deve chamar o ministro para ajudar se realmente tem muita gente para comungar. Porque o documento fala que o ideal é comungar com o padre. Porque ele é o ministro, ele representa Jesus Cristo. Isso não quer dizer, gente, que uma igreja com muita gente para comungar vai todo mundo no padre. Não é isso que eu estou dizendo. Devemos ir nas filas dos ministros. Fique bem claro, não estou aqui provocando nenhuma confusão dentro da igreja, não. Mas se é pouca gente para comungar, o padre não vai demorar mais do que dez minutos para distribuir o carecer para todo mundo, ele deve distribuir sozinho. É o que diz o documento Redemption e Sacramento da Congregação da Fé aprovado pelo Papa João Paulo II e que está em vigor. Bruno dos Santos. Ouvi dizer por um católico bem intencionado que o Catecismo Amarelo não foi fiel à igreja por não ter sido fiscalizado, já que naquela época o Vaticano não tinha especialista em língua portuguesa. Brincadeira. De jeito nenhum. o Papa tem cardeais brasileiros. Segundo esse católico, esse amarelo foi feito por um membro da igreja católica francesa, mas como o Vaticano tinha especialista em francês, vetou agora, procede. Posso comprar sem medo? Eu vou no Catecismo Verde, acho que é o em português de Portugal. Professor, aqui nesse Catecismo não tem interesse em rachar a igreja ou disseminar a ruína? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, gente. Esse tipo de desconfiança não pode existir na igreja. O Catecismo ele é traduzido para cada língua e depois aprovado pelo Vaticano. Não tenha dúvida. Sabe, se nós colocarmos essas dúvidas sobre a igreja, nós vamos perder o chão. Entendeu? Esse Catecismo é aprovado pelo Papa João Paulo II, todos os bispos do mundo. depois que o Catecismo entrou em vigor cinco anos, foi feita uma revisão do Catecismo e foi traduzido para o português por gente especializada do Vaticano. Claro! Gente, o Vaticano é uma das instituições mais sérias do mundo. Você sabe que o Pontifício Academia, por exemplo, do Vaticano tem 26 que são prêmios Nobel em todas as áreas da ciência. Nenhuma universidade do mundo, nem Harvard, tem 26 prêmios Nobel. O Vaticano tem mais de 26 que são consultores do Papa. O Vaticano é seríssimo quando faz um documento. Para fazer o Catecismo da Igreja Católica demorou seis anos. Seis anos! Começou em 86 e foi até 92. Não tem condição. Eu pergunto, alguém aqui já viu algum bispo da Igreja falar mal do Conselho Vaticano II? Alguém aqui já viu um bispo falar mal do Catecismo da Igreja Católica? Ora, meus irmãos, se os bispos não falam mal do Catecismo, não falam, nós é que vamos falar? Eu acho que isso aí seria muita arrogância da nossa parte, muita soberba da nossa parte, muito orgulho espiritual. A gente cometeu um pecado desse. Fátima Alves, Felipe, em nossa paróquia durante a semana, o sacerdote nos pede para nos aproximar do altar e nós mesmos pegamos a hoste para comungar. Devo, então, só comungar no domingo, que é quando o ministro dão a hoste? Vejam, é errado estar no documento Redemptione Sacramento. Eu quero mostrar aqui um livro que eu escrevi sobre a liturgia, onde tem esse documento Redemptione Sacramento. está lá no documento do Papa João Paulo II, bem claro, que é o ministro que tem que distribuir a Eucaristia. O Cristo não mandou ninguém pegar na Santa Ceia a hoste com a própria irmã. Não, ele distribuiu. Então, é o padre que distribui ou o ministro extraordinário que é autorizado pela Igreja. Então, está errado deixar que as pessoas peguem a hoste ali. Ok? Eu penso que se alguém mandar pegar ali, é esse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia. Nesse livro aqui eu coloco esse documento que é muito importante a gente conhecer sobre liturgia. Quem quiser conhecer essa liturgia, eu coloco esse documento, coloco aquelas referências do missal romano que eu sempre falo aqui, para a gente saber o que é. Porque, gente, quando a Igreja faz normas, não é para a gente brincar com elas, é para a gente obedecer. A liturgia é coisa seríssima. Ok? Então, está aí. Eu prefiro, se alguém mandar eu pegar uma hoste na âmbula, eu não vou pegar. A Igreja não quer que eu pegue. Eu vou pedir para um ministro pegar e me dar a hoste. Eu vou pedir isso. Se ele não quiser me dar, eu não vou comungar nessa missa. Ou a gente obedece a Igreja ou a gente não obedece. Brasil, pátria amada. A pessoa se identifica assim. Gosto muito das suas respostas sobre a Igreja Católica. Queria saber se o sinal da cruz pode ser feito com qualquer uma das mãos. Eu nunca vi um documento que obrigue fazer o sinal da cruz com a mão direita. Nunca li um documento sobre isso. Se a pessoa é canhota, eu penso que ela pode fazer. O importante é fazer com devoção. Se alguém já leu algum documento dizendo que não pode fazer com a mão esquerda, por favor, me avise. Estou falando aqui o que eu já li. Eu não li tudo que a Igreja publicou, mas eu penso que não há proibição. Eu não tenho compromisso comigo, gente. Eu tenho compromisso com a verdade da Igreja. Se eu tiver que desmentir alguma coisa que eu falei aqui porque falei errado, não, tenha dúvida que eu vou desmentir. Lili Guanais. Professor, por que diz que a missa em latim não é compreendida pelo povo? O povo não sabe latim. Não sabe latim. O povo vai entender as orações eucarísticas? Tudo em latim? O Pai Norte, o povo não sabe. Mesmo reconhecendo seus conhecimentos, me decepcionei com o que disse. No Mostra São Bento, às 18 horas, é celebrada a Santa Missa Tridentina. Ótimo, está autorizada a Missa Tridentina. Mas no Papa não autoriza a Missa Tridentina para o povo. As missas de domingo normais, o Papa Bento XVI não autorizou. Por quê? Porque o povo não sabe o latim. Eu estou seguindo o que o Papa Bento XVI colocou no modo próprio sobre isso. Eu acho bonito assistir a Missa Tridentina. Não é problema a pessoa assistir. E a Missa vale. A Missa vale. Mesmo sem saber latim, a Missa vale. Agora, se a pessoa pode assistir a Missa em português, onde ela entende tudo, por que ela vai assistir em latim? Não sou contra. Eu gosto do latim. Eu era coroinha do termo da Missa que era em latim. Ela coloca ainda, a igreja fica lotada. Tudo bem, eu acho bonito. Todos os domingos, não só no São Bento, como em outras igrejas, são celebradas a Missa Tridentina e posso dizer que é o céu aqui na terra. Lili, parabéns, eu gosto também. Só que tem uma coisa, o Papa Bento XVI diz que as missas normais, fixas dos domingos, as missas que eles chamam do povo, não deve ser em latim. A missa que o padre quer celebrar, ele pode celebrar, está autorizado. Entenderam? É só isso. A missa não perde valor por ser em português, não perde valor por ser em francês, não perde o valor para ser em qualquer língua, porque Jesus não falava nenhuma dessas línguas. Jesus falava o aramaico e o hebraico. Jesus não falava latim. Muito bem, aqui eu tenho agora as perguntas do Facebook, de novo. Lucas, Lucas Mendes, para o senhor, qual é a melhor, uma passagem do Evangelho de Jesus que mais lhe tocou? O Lucas, para mim, é a parábola do filho prótico. Essa parábola, cada vez que eu leio, para mim, é uma novidade. Sempre, eu vejo, agora tem muitas passagens, difícil até de dizer, as passagens do Evangelho que mais me tocam, são as passagens que Jesus mostra a misericórdia dele. Aquela passagem que ele fala, que ele deixa 99 ovelhas no apelo. Ele vai buscar uma perdida lá, coloca no ombro e traz de volta. Que coisa maravilhosa. Essa imagem é uma das coisas mais lindas que eu conheço. Agora, o filho prótico, realmente, o amor do pai, o arrependimento daquele menino que foi para o mundo, gastou todo o dinheiro do pai, queria voltar para casa como um escravo e o pai recebe ele como filho. É bom demais, né? Romário Williams, todo papa é exorcista. Não sei, Romário, se todo papa é exorcista, não. Tem papa que pode não exercer a função dele. Ele pode, claro, como papa. O papa como papa, ele pode tudo. Ele tem um poder pleno na igreja. Tem um poder de executivo, legislativo e de juiz. Então, o papa pode, mas nunca li que todos os papos fizeram, ou primeiro, praticaram o exercício. Selby Lopes, poderia me explicar como consigo silenciar o coração para falar diretamente com Deus através da oração? O Selby, olha, tem vários livros que ensinam a gente a rezar. Primeira coisa, quando for rezar, Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, faz silêncio. Faz silêncio. E invoca primeiro o Espírito Santo. São Francisco Salles fala, se coloque na presença de Deus, sinta que você está na presença de Deus. Não comece já rezando, não. Ponha-se na presença de Deus. Deus habita no nosso coração. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor está aqui também, junto de mim. Jesus fala, o Pai que está presente, ouve a sua oração. E procura deixar de lado os problemas. Eu sei que é difícil deixar de lado os problemas, então, o que um especialista recomenda? o especialista recomenda o seguinte, o especialista diz em oração, você está rezando, vem uma preocupação na sua cabeça, para a oração e entrega a preocupação para Deus. Entrega e continua rezando. Vem outra, para e entrega, até você sintonizar com Deus. Eu escrevi um livro sobre orações, orações de todos os tempos da igreja, aqui, esse livro, orações. Isso aqui é um trabalho que eu fiz de mais de cinco anos, coletando as orações mais importantes que a igreja guardou nesses dois mil anos. E Santa Teresa dá, eu coloco aqui na introdução, alguns conselhos de Santa Teresa dá sobre oração. Aqui são, não vou ler tudo, que são onze itens que Santa Teresa coloca, ela diz assim, dirija a Deus cada um dos seus atos, oferece-os e pede-lhe que seja para a sua honra e glória. Conferece-te a Deus muitas vezes por dia e que seja com grande fervor e desejo de Deus. Em todas as coisas, observa a providência divina e sua sabedoria em tudo, envia-lhe o seu louvor. Bom, eu recomendaria, sabe, que você lesse a quarta parte do Catecismo da Igreja que é sobre oração. É muito bonito. Eu vou até dizer a você aonde que começa no Catecismo, a quarta parte do Catecismo, a última parte é sobre a oração. Ele chama de o combate da oração. É um combate. Porque sabe, a gente sabe que a oração é a nossa força. E a oração é, como dizem os santos, a fraqueza de Deus. Então, o combate da oração para 2725. Leia isso. Entendeu? Você vai, e tem mais coisas aí, tem muito mais coisas que você pode ler. A tradição da oração, o uso dos salmos, porque você deve usar os salmos. Olha, recomendo a todo mundo que queira ter uma aula profunda sobre oração que pegue aí o Catecismo da Igreja. Eu vou colocar aqui aonde que começa esse assunto. É logo depois dos dez sacramentos, a partir do parágrafo 2558. É todo um estudo o que é a oração, como rezar, como enfrentar essas dificuldades, distração, etc. Ok? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui, Remerson e Eduardo. Poderia me explicar sobre o purgatório? Tenho dúvidas. O Remerson, o que é o purgatório? O parágrafo 1030 do Catecismo diz assim, aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação na sua alma para poder chegar à santidade perfeita e poder ir para Deus. Então, o que é o purgatório? Como o Catecismo explica a partir do parágrafo 1030, 1, 0, 3, 0. Eu já mostrei aqui o livro que eu escrevi sobre o purgatório, esse livro, onde eu explico com detalhes. Se você quiser fazer um estudo mais profundo, o purgatório no magistério da igreja, o purgatório na Bíblia, o purgatório na tradição, esse livro aí eu coloco todas essas coisas. Inclusive, citações de santos falando do purgatório. Por exemplo, São Francisco de Sádeos. Aqui tem uma página de São Francisco de Sádeos. Eu até vou pegar aqui, porque vale a pena a gente conhecer essa página. E eu coloco aqui o chamado tratado do purgatório, que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que ela diz que viveu um purgatório na terra durante dois anos. Interessante, escreveu o tratado. E eu coloquei aqui nesse livro o tratado dela. Não é muito grande. Bom, São Francisco de Sádeos diz assim, doutor da igreja, ele fala sobre o purgatório. Ele fala aqui 11 itens sobre o purgatório. Eu vou ler para você rapidamente. As almas ali vivem uma contínua união com Deus. Olha aí, uma união com Deus. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se eles forem abertos o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno, apresentar-se manchadas diante de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dEle. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável. As suas amarguras são aliviadas por uma profunda paz. Se é grande a dor que sofrem, a dor do arrependimento, da saudade de Deus, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. O purgatório é um feliz estado, ele termina, mais desejável que temível. Olha aí, o purgatório é mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. está em São Francisco de Salles, doutor da igreja, falando do purgatório. É o que eu posso dizer para você, muito mais do que eu, um santo doutor da igreja. Paulo Renó, meu ex-professor da EFEI, ô Paulo, me lembro de você como aluno aí na antiga EFEI, hoje Unifei, na Universidade Federal de Itajubá. Paz e bênção, Paulo. Tem dificuldade de entendimento do jejum, parece uma troca, uma negociação. não, Paulo, não é. Paulo, o jejum é para a nossa mortificação. Para quê? Para a gente dominar a nossa vontade. Para você colocar o espírito em cima da matéria. Entendeu? Porque nós sabemos o que nós devemos fazer, só que a gente é fraco, por isso que a gente cai. Então, o que o jejum traz para nós? Força de vontade. quando você domina o corpo, você domina também as tentações, as paixões desordenadas. O santo chama que diz que o jejum é a oração do corpo. Tem a oração da boca, da mente, tem a oração do corpo. Fortalece o espírito. Não é uma troca com Deus, não. De jeito nenhum. Certo? José Fábio, quando nós morremos fica alguma lembrança desse mundo? Quando nós morremos fica alguma lembrança desse mundo? Se a gente leva, claro que leva. Uma coisa que nós temos que entender, gente, nós somos formados de corpo e alma. Tudo que você pensa está na mente, está na alma. É na alma que está a inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. É na alma. O corpo é matéria, o corpo é como uma casa da alma. A morte, quando a alma deixa o corpo, então na alma fica todo o intelecto dela. É claro que ela lembra das coisas aqui da Terra. Nós vamos até oito horas hoje, porque nós começamos às sete. Então temos aqui a pergunta do Instagram. Arthur Silva, qual é a melhor forma de jejuar? O Arthur, a igreja manda você escolher, de acordo com a sua. realidade. Tem gente que prefere fazer um jejum o dia inteiro e se sente bem, não fica fraco nem nada. O outro não consegue. Então escolha um jejum de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu trabalho. Você não pode pegar um trabalhador braçal, trabalho de inchada, e botar o cara para o jejum o dia inteiro. Não aguenta. Então, você pode tirar um almoço, pode tirar um jantar, entendeu? Tem gente que faz um jejum só de líquido. O senhor Jonas, por exemplo, gosta de fazer jejum só de líquido, só toma líquido o dia inteiro. Ok? Outros fazem jejum a pão e água, pão seco e água, mais nada. Então, escolher um jejum que a gente aguente fazer bem, sem prejudicar a saúde, sem prejudicar, inclusive, o trabalho. Claudino, podemos tocar no Santíssimo quando passa no meio do povo? Claudino, eu penso que não deve. Inclusive, eu nunca li um documento da igreja dizendo que a gente pode tocar o Santíssimo. Olha, você veja que o padre, quando vai dar a benção com o Santíssimo, ele coloca aquele véu umeral e ele não toca nem no ostensório. Ele envolve o ostensório com o véu umeral e segura com o véu umeral. Sempre foi assim. Ok? Então, eu penso que a gente não deve tocar o Santíssimo. Pelo menos, veja bem, eu sou muito fiel àquilo que a igreja ensina. Eu não ensino o que a igreja não ensina e não proíbo o que a igreja não proíbe. Ok? Mas eu não conheço nenhum documento que diga que a gente possa tocar. Agora, se algum bispo autorizar, não sou eu que vou dizer contra isso. Fran Moraes, professor sobre nulidade matrimonial, como dar entrada no processo. Ô, Fran, você precisa fazer a chamada petição. Petição é o seguinte, você faz um requerimento ao tribunal da igreja dizendo o seguinte, olha, eu quero, através deste documento, solicitar a declaração de nulidade do meu casamento que acabou. Acabou assim, houve separação física, né? Porque a separação física não rompe o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial sacramental só é rompido ou com a morte ou se o tribunal declara nulidade. Você fala, vim pedir declaração de nulidade do meu casamento do qual nós estamos separados físicamente. Por esses motivos. Aí você vai colocar todos os motivos. Por que você acha que o seu casamento não foi válido? Normalmente, são as falhas de consentimento. São 19, olha, o Código de Direito Canônico da Igreja, esse livrinho aqui que é o Estatuto da Igreja, ele contempla 19 razões pelas quais um casamento pode ser declarado que foi nulo. A Igreja não anula. Um casamento que foi válido a Igreja não pode anular. Mas esse casamento não foi válido. Por exemplo, quando há mentira, quando há dolo, há violência, há falta de juízo para consentir. Tem muitas razões, entendeu? Então, é isso aí. Existe um livrinho, vou recomendar um livrinho, que é da editora Loyola, de um padre doutor em Direito Canônico, que inclusive ele fez as notas de rodapé do Código de Direito Canônico. É o padre Jesus Hortal. O livro dele chama-se Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Ele ensina tudo. É da editora Loyola. Vale a pena ler esse livro quem quer entrar no tribunal com esse problema de nulidade. Chama-se Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Padre Jesus Hortal com H. Editora Loyola. Yunijuki Juninas gostaria de saber sobre o segredo de confissão. O padre de nossa paróquia tem revelado o segredo da confissão. Só que me confirmaram foram cinco casos. Se isso for verdade, é um absurdo. Absurdo, porque o código de direito tem que ver se o Papa está revelando um segredo ou se ele está dizendo assim, olha, outra coisa é você dizer assim, eu ouvi na confissão uma pessoa dizer isso, mas se ele não disser o nome da pessoa ele não está revelando o segredo. Agora, claro que nem isso o padre deve fazer. Ok? Agora, se ele disser, ó, contar para alguém, ó, escutei a confissão de fulano, fulano contou isso, 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 isso aí é pecado gravíssimo, sujeito a excomunhão, inclusive, está no código de direito canônico da igreja. Está naqueles sete casos de excomunhão lá de sentença, que é excomunhão automática, quem bate no padre, quem pratica aborto, quem profana a Eucaristia, quem profana a confissão, nesse caso, por exemplo, de revelar a segredo. Não sei, eu estou, precisa ver se realmente isso aqui é concreto. Gestar. A mulher não pode servir no altar, a mulher não pode ser sacerdote. É isso que o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotalis, o Papa João Paulo II colocou como dogma de fé. Ok? Que o sacerdote é para o homem, porque o verbo se encarnou como homem para fazer o papel de sacerdote, no lugar, o novo Adão. e o Papa explica isso muito bem também naquele documento sobre a dignidade da mulher, uma encíclica dele. E no documento Ordinatio Sacerdotalis, o Papa disse que a Igreja não tem autorização para mexer nessa questão de ordenar mulheres. Nem diácono, né? Perguntaram ao Papa Francisco se podia ordenar diaconisas, o Papa Francisco mandou fazer uma comissão e a comissão disse para ele que não pode, porque nunca houve diaconisas na Igreja ordenada. Então o Papa disse que não pode. Se não pode, nem diaconisa, muito menos sacerdotisa. Está aí. Muito bem, oito horas em ponto. Agradeço a vocês que mandaram as perguntas, mas uma vez eu quero colocar aqui o seguinte, eu dou uma opinião. Se alguém não está de acordo com a sua opinião, fique tranquilo. Não vamos brigar por causa disso. Não quero polemizar. Não quero polemizar. Temos aqui muitas perguntas ainda que não deu tempo de responder. peço a vocês compreensão, mas vamos devagar. Toda segunda-feira a gente vai trazendo aqui um pouco de resposta. Agora, quero fixar mais uma coisa. Eu me sigo pelos papas, eu me sigo pelo catecismo da Igreja, eu me sigo pelo documento da Igreja. Entendeu? Então se eu disser alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina pelo sagrado magistério oficial da Igreja, você pode me corrigir. Ok? Um grande abraço. que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.